Olá, Giovana! Olá, Arthur! Tudo bem com vocês? Bem-berem-bem-bem? Bem-berem-bem-bem! Olha o que a tia trouxe aqui, olha aqui! Vamos contar quantos bichinhos tem aqui, vamos? Mas primeiro fala, quem é? É o Pim? Isso, Pintinho! Vamos contar quantos pintinhos tem aqui, vamos? Um, dois, dois pintinhos, muito bem! Amarelinhos, olha o número dois também aqui, em amarelo, dois pintinhos amarelinhos e o número dois em amarelo. Agora, a tia fez uma minhoca, olha, de massinha amarela, igual o pintinho amarelinho. Da massinha amarela, a tia vai fazer o número dois. Olha só, que legal! Faz o barrigão e põe a perninha para trás. Olha só, é o número dois. Em massinha de que cor? Amarela, igual aos dois pintinhos amarelinhos. Gostaram, meus amores? Gostou, Gigi? Gostou, Arthur? Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!